Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos. No vídeo de hoje nós vamos para a primeira partidinha que a gente teve contra aquela Lilia, né? Que ficou farpando a gente, a gente deu aquela farpadinha de volta, né? E a gente propôs aí ensinar pra ele algumas coisinhas e você pode aprender com ele também nessa partida. Então bora conferir que foi uma partida que a gente jogou duo. A gente brincou um pouquinho no top, dá pra aproveitar um pouco do Dizão Top aí que vocês adoram. Mas principalmente dos aprendizados que eu transmiti pra ele de presentinho ali de Natal pra ele melhorar na Jungle. Então bora conferir isso aí. Ó, vamos lá. Chaco ele é um pouquinho problemático. Porque ele pode começar desde o level 1 te invadindo aí já no seu campo, sabe? Tem uma play aí que ficou popularzinha que o cara passa invisível e rouba seu buff. Então você já tem que tomar cuidado desde o começo, sabe? Sim, sim. E tem o invade que ele pode te dar no seu head. Então você tem que tomar cuidado nesses momentos. Mas basicamente você vai começar... Eu vou até ele ou não? Não, não, não. Caga pra esses caras aí, ó. Ok. Deixa ele se matar aí aí, não tem problema não. O que importa é o seu jogo. Tá. Tá? Então você vai começar aí no blue. E aí você vai rasgar a Django inteira até aqui, entendeu? Até na pedra. Tá, entendei. Então você vai fazer isso. Qual que é isso aqui, ô, Jô? Não faz diferença, meu parça. Relaxa. Então você vai rasgar a Django inteira até lá em cima. Demorou? Beleza. E aí você vai ter um tempo pra poder gankar o top, ou fazer o aronguejo, ou fazer alguma coisa. Mas toma cuidado no head, tá? Porque é comum os chakus quererem invadir se eles não gankaram, se eles não fizeram nada. Tranquilo? Tá. Depois... Entendi, tranquilo. E a gente vai estar te orientando que você vai fazer uma buildzinha aí decente, pá. Enfim. Lean on my pride. E você vai continuar repetindo isso durante o jogo e fazendo bons itens. Tá. Demorou? Esse que é o conselho. Primeira coisa é você não perder tempo e priorizar a farmar, tá? Tá. Nossos instintos são extremamente apiáveis. Eu nem é um que ainda acredita, sem fome nenhuma. Essa gripe pegou todo o Brasil inteiro, né? Eu tô suave. Você não pegou, não? Eu não. Geralmente, nessa transição aí, você pega outro ponto no eu ou você pega um ponto no... Aí eu vou, tipo, aí eu vou red, depois vem o ave, eu venho o ave, e red, e assim... Não, aqui, ó. Primeiro é a ave, pô. Não é a ave, é a galinha. Tá. Ninguém fala ave no Brasil não, velho. Ninguém fala ave no Brasil, não, velho. Chaco tá aqui no top. Cuidado aí, tá? Ele pode brotar aí. Não, 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 não. Mas, ó, pega a visão, tá? Você tem que fazer isso um pouquinho mais rápido. Por quê? Ah, são 3h45, tudo bem que você perdeu um tempo ali tentando decidir que lugar você ia, tá? Mas são 3h45 e você ainda não terminou seus campos. E você tem que praticar com a Lilia Pra terminar isso em 3 e 15, tá? Tá Porque é o tempo que nasce a Aronga E ela tem potencial e você teve list no bot ainda Entendeu? Não é fácil Pra um gold terminar um clear tão rápido assim Mas 3 e 45 é demais, sacou? Entendi Eu vou fazer isso então Tem que entrar no modo treino e praticar Aí eu peço o primeiro bota pra ela ou eu? Não, não, não Você vai começar a fazer a Leandre Leandre E aí você vai entrar de novo No sapo, tá vendo? Já nasceu a Galinha Por quê? Seus campos nascem em ordem Entendeu? Tá bom Entendi Eles vão nascer em ordem Então você já começou a ordemzinha ali Ó, a Galinha nascendo E aí você vai no sapo e vai subindo, limpando tudo Sacou? Depois, na hora que você terminar esses campos aí Você vai ver que você vai ter um tempo Até seu primeiro campo nascer de novo Até seu sapo nascer de novo E nesse tempo Você vai procurar fazer um gank Procurar fazer alguma coisa Bom Entendi Entendeu? Então seu champion Ele é forte Porque ele consegue fazer isso muito bem O Chaco não consegue E aí O Chaco não consegue E aí O Chaco não consegue Aí eu vou mid, tá bom? Uhum Tá bom? Sim, você tem muito tempo, pôr. Não, não, não! Não, não! Não, não. Não! Não! Quando você terminar esse tempo todo ali, você poderia ter dado recalto, ao invés de voltar limpar na jungle de novo. Toma cuidado pra não reservar, tá, ok? Ter dado recalvo, voltado pra base. Mas agora não, agora você já tá aí, sacou? Porque quando você termina o clear, você fica do outro lado do mapa, sabe? E aí pra você cruzar o mapa todo, chegar nesse lado aí, você poderia ter usado a base pra isso. Você vai base, e aí depois... Entendeu? Por quê? Você vai poupar tempo e já vai ter capitalizado algum gold. Beleza? Mas olha só, você tá tentando gankar aí, mas olha os campos tudo nascendo de novo. Você não pode deixar esses campos muito tempo vivos, entendeu? Tem que fazer eles antes, né? O mais rápido possível, porque quanto mais rápido você fizer, mais rápido eles nascem. O mais rápido possível, mais rápido eles nascem. O mais rápido, mais rápido eles nascem. Chaco tava aqui em cima, tá suave? E o Chaco é o seu ignite, tá? Tá. Aí, Joe. Eu continuo limpando e depois volto base, né? Sim. Você vai limpar tudo agora. Depois voltar pra base. Só que, tá vendo? Já era pra ter feito isso tudo. O tempo que você perdeu fazendo dragão, e ainda perdeu o dragão, já era pros campos estarem renascendo. Entendeu? Então, você fica dando muita importância. Ah, mas é o dragão, blá, blá, blá. Foda-se o dragão, tá ligado? Porque era pra você estar muito mais forte agora. Independente do dragão ter sido feito por você ou pelos caras, sacou? Aham. Oh, desculpa, tá? Eu tô aprendendo. Você tá me ensinando. É a primeira vez. Eu prometo que na próxima eu vou melhorar. Tá, ok. Não vai anotando aí, hein? Não, tô lembrando de tudo. Não, não vai anotando aí. É a primeira vez que eu vou perder. Vou fazer isso. Agora você foi base, comprou, ok, quanto de gold? Deu, tinha dois mil e duzentos, certo, por que que você tá indo pra cima agora? Arauto, não? Não, você vai lá pro seu campo lá embaixo, tá, tem o Arunga que vai nascer daqui a pouco e tem o seu sapo que daqui a pouco vai nascer, entendeu? Olha o sapo nascendo e você chegando, é isso que você tem que fazer. É isso aí, você pode fazer isso aí e depois ir lá e fazer o Arunga, entendeu? Geralmente o Arunga é um campo que você disputa com outro jungle, tá, mas a primeira coisa que a gente tá fazendo é te ensinando a limpar a sua própria jungle, que você não sabe fazer isso, bater na sua jungle, depois a gente aprende a bater na jungle inimiga, entendeu? E aí, fez isso aí, sobe limpando, caga pro seu blue, seu blue tá desalinhado, tá vendo? Seu blue vai demorar trinta segundos, pô, desse blue, ele dá a mesma coisa que os outros campos, então depois ele dá recalho e volta pra aí, entendeu? Tá escutando? Tô, tô sim, tô gravando o máximo que eu posso, porque não tem como anotar, né, mas gravar é um pouquinho. Então vai que Natal só acontece uma vez, hein? Daí você já vai pra pedra, sua pedra vai tá nascendo lá, você dá recal, aí dá recal, vou blue, red, é isso, né? Não, aí você pode tá fazendo o drake, tá ligado? Porque vai demorar um pouco pros seus campos nascerem, e você não precisa cruzar o mapa inteiro pra fazer o red ali, entendeu? Mas vai ter o drake, pá, tá vendo? Cara, você vai tá no tempo do dragão ainda, olha que legal, aí você vai falar assim, ah Ju, mas o que que eu faço se meu time começar a me pingar, meu time tá morrendo? Primeiro você faz isso aí, depois a gente pensa, mas você geralmente vai cagar pros caras. Tá vendo? Os caras tão lá, se matando, tão matando, se matando, tá ligado? É assim mesmo, é desse jeito. Então... Ô Ju, aí eu faço o que, eu faço a bombada que eu faço, você vai fechar tab ninja, porque eles tem um chaco que vai pular em você e vai querer te dar em cá. Querendo ou não, você ainda não tá tanque. Entendeu? Meu blue, meu blue. Não tem problema. Não tem problema. Olha aí seu próximo campo na cena aí, pá. Aqui. Olha, eu vou dar um TPzinho aí e vamos bagaçar esses caras aí agora, bora. O Drake já foi feito, mas não tem problema. Não tem problema. Ok. Agora você pode voltar a limpar tudo. Tá vendo? Matamos um pouco, pá. Tá suave, velho. O Drake em si, ele não é importante, o que importa é os recursos que a gente tá pegando agora, tá ligado? Então olha aí, ó. Matamos os caras, o Trinda tá morto e ele não tá pegando recurso. E eu tô aqui, ó, batendo agora na torre. Vai lá, capitalizar seu Gold aí, ó. Você tá perdendo tempo demais batendo em Ward. Por isso que eu nem troco lente, tá ligado? Eu não tenho tempo pra isso. Olha os campos tudo vivo. Entendeu? Eu não tenho tempo pra bater em Ward, velho. E como os dois jungle são ruins, eu vou pegar o Aronga. Por falta de uns dois são ruins, né? É, e aí, ó, eu vou invadir o cara no top. Enquanto você tá fazendo seus campos aí, tá ligado? Mas se você não tivesse perdido tempo nas wards, perdendo tempo em tomar decisão, você poderia tá fazendo isso que eu tô fazendo, entendeu? Ô, João, me tira uma dúvida. Diga. É, por exemplo, pro jungle ficar bom, qual lane tem que ser boa assim, tipo assim, tá ganhando, sabe? O jungle. O jungle mesmo? Só de arauto? Olha, o trinda pode tá aí, entendeu? Se você não quer comprar, gastar o Gold que você pegou da kill e tudo mais, depois você pode vir direto pro arauto. Por quê? Vai demorar um pouco agora pros seus campos nascer. Na verdade, o sapo nasce primeiro. Mas a galinha vai demorar. Ó, o lobo vai demorar. Por quê? Você sabe? Desculpa, peraí. Eu faço qual primeiro? Qual bota? Tabi. Tabi ninja. Tabi ninja é a de armadura, né? De armadura, é, é. Você sabe por quê que... Ah, agora você já perdeu muito tempo. Vai pro seu sapo. Você vai repetir isso aí basicamente por 20 minutos, tá ligado? Dezoito minutos, por aí. Tá bom. Tá bom. Tá vendo? Seu time tá se virando. Ah, o Shaco tá gankando. Beleza. Mas... Se você fizer tudo direitinho, você vai começar a abrir vantagem em cima do Shaco, através de farm, experiência, Gold, entendeu? Ah, ele fez o arauto. Cara, a gente já fez a primeira torre. Já estamos pegando aqui a segunda torre. Entendeu? É um objetivo que é bom a gente ter, mas quando a gente puder ter, tá ligado? Não, ele não sabe nem. Ah! Entendi, 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 entendi. Tá. Agora você vai pensar, quem que tá forte do lado do inimigo? É verdade. É verdade. É verdade o que é? Praticamente só o Echo. Sim. Mas como que é a fonte de dano dos caras? Em geral. Todo mundo lá, como que é o tipo de dano deles? Falando dano mágico e dano físico, entendeu? Ah, tá. É, dano mágico, né? Porque só tem o Echo de forte lá. Mas ainda assim, são três caras causando dano físico e um causando dano mágico. Na verdade, dois, que a Lulu também dá algum dano mágico. Fícil. Então, se tem tanto dano físico assim, por mais que o Echo tá forte, é interessante você fazer a armadura primeiro, entendeu? Tá. Então vamos procurar um item pra você ficar bem em tanque, tá? Que é o Coração Congelado. Ele vai te fornecer bastante mana. Agora eu faço... Agora você vai fazer o Coração Congelado, ao invés desse HP aí que você tá fazendo, entendeu? Por que que você veio aqui, fez o Arunda e não terminou o próximo campo? Poderia, viu? O do... Do cara aqui. É. Mas tudo bem, vamos pro dragão lá. Pode ficar pronto pra ir pro Drake aí, viu? Porque já é o terceiro dragão. Então, o terceiro pra frente, a gente não quer entregar pros caras. Bora, bora. Cadê a Mollard aí? Tô dando TP. Bora, bora, bora. Pra frente. Pera que eu... Uh! Os caras demoraram um pouquinho a vir também, né? Mas aqui eu joguei mal, tá? Não foi erro seu, não. Aqui fui eu que tomei uma decisão ruim de andar pra frente aqui e não podia, tá? A gente tinha que jogar um pouquinho mais lento porque o time inteiro tava longe. Mas suave. Por que que você vai fazer Frozen Heart, tá? Olha pra comp deles. Tem um Trinda, um Chaco e uma Caitlyn. Os três champions são muito dependentes de auto-ataque pra aplicar dano. Entendeu? São as habilidades deles que aplicam a maior parte do dano deles. Então é importante um coração congelado porque ele reduz a velocidade de ataque dos caras, tá? E ele tem alguns efeitos ali também que fazem com que auto-ataques sejam menos eficazes neles. Entendeu? Você usando... Tipo, reduz o ataque speed e todo auto-ataque que os caras derem em você vai causar menos dano, entendeu? Porque ele tem um efeito ali que chama duro como pedra. Deixa esse cara pegar não. Ele já não tem tanto dano assim pra te matar, tá? Eu acho que ele já não mata, né, ô João? Tá bom. Não, ainda falta um pouco. Não, ainda falta um pouco. Tchau. 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 Pronto. Uh! Tava matando os caras aqui, perdão. Então, quando você upa, você ganha, além de um ponto a mais nas habilidades, você ganha vida, MR, armor, entendeu? Isso são status fortes, velho. Então se você tiver level 5, você vai ter muito menos HP, armadura e MR do que level 10, sacou? Então quando você abre 5... Ô, João. Oi. Vai lá. Desculpa, te atrapalhei, pode falar. Então quando você abre vantagem de level no cara, você automaticamente ganha mais status pro combate, entendeu? Mesmo que você não gastou ainda seu dinheiro, mesmo que você ainda tenha o mesmo número de itens, sacou? Sim. Ok, ok. Eu, eu lembro que se tava, tipo, 6 levels a mais que eu nem te arranhava. Pois é. Essa Caitlyn, ela não vai me dar dano, eu vou passar perto dela e você vai ver, tá? Porque a itemização dela até que tá decente, mas a diferença de level aqui e os itens que eu tenho, eu anulo muito ela. E o seu champion tem potencial pra isso também. Pra essa Caitlyn não fazer nada, porque ela tá muito level baixa. Pô, não dá tempo de ir na base não, né? Não, vai ter que, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. 30 segundos é o limite, tá? E eu já ganhei a treta pra nós. Pronto, eu faço o que agora? Agora você vai fazer um item de MR, semblante, tá? Por que o semblante? Por causa do eco. Eu vou deixar pra sua conta o dragão, tá? Você tem smite, eu já matei dois aqui, eu vou lá no top. Então você se vira. Tenta não disputar smite, tenta matar primeiro o Shaco, sacou? Porque se o cara não estiver vivo, ele não pode disputar smite. Você não tem como perder, tá ligado? Olha, só tem o Shaco mesmo na play. Então se você deixar, ele vai entrar e vai te roubar. Então você tem que usar a cabeça aí pra não perder isso aí. Tá vendo aí? Você poderia ter perdido e aí eles pegariam a alma. E mesmo a gente estando muito mais forte, a alma é um dragão que é importante a gente pegar. Ou pelo menos não deixar os caras pegarem, entendeu? Então todos os dragões que eles pegaram só teria significado se a gente tivesse perdido a alma. Mas se não, só esses dragãozinhos aí, três Drake, não faz nada, velho. Você ganha muito pouco pra cada dragão. Não é uma vantagem muito incrível, sacou? Tipo, eu já... Tipo assim, do jeito que você tá falando, me ensinando, eu farmando, eu me sinto tipo muito mais, sabe? Tipo assim, muito forte, como se lá ninguém conseguisse me matar. E tipo, mais controle do jogo. Isso aí. Eu sinto como se eu tivesse controle do jogo, entendeu? Uhum. Tá vendo essa Caitlyn me batendo? Quem me dá dano aqui é o Echo. Tá vendo essa Caitlyn me batendo? Tá vendo ela me batendo? Olha essa Caitlyn me batendo. Não dá dano. Viu? Mas o Echo dá, então eu tenho que tomar cuidado com o Echo. Viu? Eu quero que você aprenda a fazer isso. Uhum. Mas aqui eu brinquei demais, tá? Mas viu? Seu Champion tem potencial pra esse tipo de coisa. Então é um dos Champions que eu também jogo. Entendeu? E você tá vendo aí, ó. Que sua build é um pouco parecida com a minha. Tá vendo? Coração congelado, semblante, pá. Cara, eu tô com muita dor no... No pescoço, velho. Dormi muito mal hoje. Esses caras não te matam fácil, tá? Você só tem que ter medo do Echo. Esses caras você mata. Anda, mata os caras, velho. Vai devagarzinho aí e mata eles. Viu? Cara, não te dá dano. Esse Trinta não te dá dano. Aqui a Trinta vai dar um pouco, mas ela não vai te dar muito dano, velho. Sacou? Espera aí, só. Tipo, mesmo eu tendo praticamente tanque, eu ainda tenho muito dano, né? Sim, você só tem que deixar os caras sangrar, entendeu? Se você deixar os caras sangrar, eles vão morrer. Tem paciência pra matar eles aos poucos, não é Daiká. Entendeu? E isso vai melhorar a sua movimentação, porque você vai ter que ser um pouquinho melhor, né? Pra ficar andando, pá. Não deixar o cara fugir de você. Ao mesmo tempo que você não deixa o cara te bater. E aos poucos você vai matar os caras. O que você precisa ser um pouco mais velho? Bom, eu faço o que agora? Agora você vai fazer lião, ó! Abraço Demoníaco. Tá? Já era para mim estar parecido com o seu farm, né? É, era para você ter 280. Isso porque você só farmou, você só concentrou em farmar. Entendeu? Imagina, você consegue farmar mesmo. Eu vou base. Tá, agora nós vamos ganhar essa partida para você entender os conceitos para poder usar até aqui, entendeu? O semblante é porque seu campeão, ele te entrega cura na passiva, certo? Aham, e o semblante? Essa cura vai ser ampliada pelo semblante, entendeu? Então... É muito forte essa build. Você vai usar o sangramento para dar dano. Mano, eu vou ter que ir para o top primeiro, depois eu vou... E... Você vai ter que usar o sangramento para dar dano. Mas você não vai morrer, você vai ficar curando. E a falta de dano dos caras vai fazer com que seu time fique livre para poder matar os caras, entendeu? Porque se eles estão gastando tudo em você e não estão te matando? Peraí. Se eles estão gastando tudo em você e não estão te matando... Eventualmente... Ai, quase matei, velho. Nossa, olha o dano do Echo. É, é que é meio sinistro. Eu, ele tirou metade do meu HP. Cara, tá um pouquinho difícil. Eu vou ter que descer aí e a gente vai perder o inibidor, tá? Mas a gente vai ter que ir nessa treta. Vai jogando devagar aí. Boa. É isso aí, velho. Só tem o Shaco vivo. Aguenta a mão, aguenta a mão, aguenta a mão. Deixa eu pressionar ele. Ele tá aí dentro. Você vai ter que acertar a smite. Ah, não. Tá ali. Viu? Você parou de bater, cara. Nem no Rael os caras param de bater, fi. Entendeu? Agora vai no mid aí, bate no inibidor, leva o inibidor e é isso. Tá vendo? A gente quer lutar todos os dragões depois, mas olha como que você não vai tomar dano nessas tretas. Esse cara aí, ó, indo pra cima de seus aí, ó, mata ele, velho. Esse cara não te dá dano, velho. Agora você vai ter que tomar um pouco de cuidado com o Shaco, tá? Porque ele já tem três itens e ele já tem penetração, então, querendo ou não, o Shaco vai te dar um daninho, tá? Ele não vai te dar IK, mas o dano dele não é ignorável mais, sacou? Mas não quer dizer que você não solha ele. Nossa, que pau no cu, mano. Ele tirou, ele saiu da minha outra. Quant de Gold aí já? Oh. Oh. Não, 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 não. Olha aqui, ele atirando feijão de novo. Mas chegou o Shaquinha, o Shaquinha já me deu um dano. O Shaquinha já me deu um dano, o Shaquinha já me deu um dano. O Shaquinha já me deu um dano. O Shaquinha já me deu um dano. É só você fazer a mesma coisa na jungle. Não foi isso que eu fiz no game contra você? Estou fazendo isso agora. Ah, eu nem barreri! Então, mas no game contra você eu fiz isso! O que é isso? 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 Mas entendeu um pouquinho o que você vai ter que fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?